Adição, 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 vários menor de atitude em par Mas acabou de chegar, chega na humildade Aprendi a escutar e a menos falar Que a língua chicote do corpo falado sempre se arrastar Tô correndo de maldade, mas vou falar na humildade Vários amigos eu fiz por aqui, mas poucos são de verdade Moca barro e chapa quente, sem simpatia minha gente Corro por quem corre comigo, quem não é, é só chupo quem é inteiro A cultura não entra em choque da v... Se ele é 30, é que voa Vida louca, né? Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz A chicote do corpo falado, sempre se arrastar Tô correndo de maldade, mas vou falar na humildade Vários amigos eu fiz por aqui, mas poucos são de verdade Moca barro e chapa quente, sem simpatia minha gente Corro por quem corre comigo, quem não é, é só chupo quem é inteiro Com a cultura não entra em choque da v... Se ele é 30, é que voa Vida louca, né? Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele tá lá que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Sistema desigual Jamais vai calar nossa voz Raps, sorrados, 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 sorrados menor De atitude e paz